Olha só, minhas amigas e meus amigos, aqui finalizado, legal, bonitinho, deixei aqui um medalhinho aqui de 8, 10 centímetros, aí vai a tabela aqui ainda para cobrir isso aqui tudinho, enquanto tiver a tabelinha eu mostro para vocês legalzinho, e aqui deixei 10 porque vai 2,5 da tabela então vai ficar com 8, entendeu? Para que eu deixei com 8? O certo é deixar de 6 a 5, mas por causa da calha, aqui não vai caer, vai caer aqui mesmo, se eu deixar muito próximo, quando der o vento, o vento vai ficar pegando na tabela. Olha só minha gente aqui, olha só para vocês aqui, isso aqui é o meu trabalho, serrei todinho, não quebrou nem uma pontinha de viga, porque quando eu fui serrar, eu não mostrei serrando porque o ajudante foi simbrando a viga para ela não quebrar, olha só, como é que está isso aqui gente, teve aqui um comentário, eu tenho que falar, que eu não preguei, eu tenho um vídeo mostrando como pregar essas viga, e me falaram que eu não preguei porque ia sair fora, mas não saiu fora não, eu não preguei porque eu não gosto de pregar o prego até o final, logo da primeira vez, eu gosto de deixar os pregos para pregar com o teto, que bonitinho. essa galera aqui também, eu coloquei, falaram para mim também, que essa está rascada no nível dessa aqui, mas por que que parece? Olha só, parece por que? Porque isso aqui tem um recuo, aqui tem um recuo de um metro, aí na visão ótica, na visão ótica, o que que acontece? O que que acontece assim? Quando as pessoas estão vendo de longe, aparentemente, essa aqui está mais baixa, por que? Porque essa aqui é outra dimensão, essa aqui está recuada aí ó, então assim, só ver se está mesmo nível, se a pessoa tivesse, dar o fundo da janela, mas a pessoa que está filmando, estava mais baixa, aí o ar filmar aí fica subindo, em clipe, né? O que que acontece? Aí dá essa aparência, mas estão no nível, então gente, por aqui a gente colocou essas vidas, a gente deixou ali um buraquinho, porque eu não sabia, ali eu vou deixar um solto, o patrão pediu para deixar o ratinho aqui da parede, então vou cortar, olha só gente, olha só que perfeição aqui, o rapaz vai mostrar aqui ó, tem alguns buraquinhos na parede, essas paredes aqui estão um pouco meio feias, mas isso aqui vai rebocar gente, isso aqui vai ó, vou mostrar também aqui o outro lado da riga ó, vocês veem que não saiu, entendeu? Vou mostrar aqui também ó, aqui em cima ó, não saiu o prédio aí ó, olha só, algum defeitinho que tem gente, é da madeira, alguma riqueira, mas isso aqui vai ser lixado, vai ser invernizado, aí ó, tudo bonitinho, agora aqui é só rebocar, legalzinho, então gente, estamos por aqui mostrando o nosso conteúdo, tem essa aqui ó, que ficou perfeita, isso aqui é só passar grafiato gente, coisa mais linda do mundo, esse cantinho bonitinho ó, legalzinho, lá em cima dos recortes ó, sem medo ó, fiz tudo de uma vez, no fundo, legal, muito bom, também tem essas tapeiras aqui, tem outro vídeo aqui ó, ou essas pingadeiras aqui que eu coloquei aqui, para a que era no aberto, e ia chover, agora, mas mesmo assim ó, coladinha, bonitinha, o requadramento aqui, tudo bem feitinho gente, olha só, olha que maravilha aqui ó, o reboco aqui, as emendas aqui, é só lixagem aí ó, tudo muito bom, tudo legal, aqui a gente vai rebocar aqui depois, e vai ficar show de bola, tá bom? Se vocês não conhecem o canal gente, nós temos mais de 250 vídeos, eu acho que já passou dos 300, eu não sei, mas muito vídeo, espero que vocês vão lá no canal, vejam mais vídeos, certo? Eu não estou ensinando pedreiro, nem engenheiro, estou passando minhas dicas, para quem não é leigo, para quem não conhece, para quem nunca pegou na colher de pedreiro, para quem nunca pegou no martelo direito, às vezes a pessoa, é o que? A pessoa é forçado público, vamos supor que a pessoa é porteiro, vamos supor, porteiro, a pessoa ganha lá 3 mil por mês, vamos supor, aí ele não tem condições de pagar um profissional, ele está com um pedadinho desse para fazer, aí ele vai lá gente, vai lá no Youtube, vê o canal Zé Maria Lima, também tem outro, não é só eu não, eu não sou o melhor, certo? Mas espero que vocês se inscrevam no meu canal, para me ajudar, tá bom? Porque estou fazendo aqui os vídeos para vocês, e a única coisa que eu peço é que vocês me ajudem, dando seu like, se inscrevendo, para abençoar o canal, todo mundo precisa de ajuda, quem é que não precisa de ajuda? Tá bom? Mas olha o que acontece, a pessoa vai lá, pega o martelo, compra um servantinho, meia direita e pega o passo a passo com o Zé Maria Lima, e consegue fazer o seu pedado, entendeu? Ele faz no final de semana, nas fogas, aos domingos, que nem eu faço, estou fazendo a chuva-seira, aos domingos, à noite, é sempre assim, a gente quer ter uma coisa, tem que ralar muito, certo? Tem que acordar cedo e dormir tarde, trabalhar sempre e sempre, tá bom? Para conseguir alguma coisa, tudo bem? Então é assim, a minha intenção é ajudar, a minha intenção gente, é dar um dia, chegar, dar aula, na cidade, aula de pedreiro, como, aula do que, de engenharia? Não, não, a minha intenção é dar aula de como fazer uma paredinha, como sentar um bloco, como usar plumo, como usar nível, como pôr esquadro, como preparar um terreno para fazer uma casa, se um dia, algum prefeito de alguma cidade aqui no Brasil, não muito longe, mas se ele me der a passagem, a estadia para mim, e me der suporte para mim, dar aula uma semana, um curso básico, eu tenho vontade de ir, não sei se eu vou conseguir, mas se eu ver uma proposta, lembrando que eu não tenho nenhuma finalidade de adquirir fim financeiro, não, não estou atrás de ganhar dinheiro com isso não, certo? Eu, se um dia eu for, eu tenho o prazer de ir gratuitamente, por quê? É ensinando que eu aprendo, muito mais, tá bom? Eu tenho essa vontade, não sei se vai dar certo, é um plano que eu tenho, pretendo fazer um curso aí de mestre de obra, para a gente ter um pouco mais de credibilidade, né? Eu estando com um papelzinho na mão, vou ser mais bem aceito no mercado, depois, se der certo, se Deus abençoe, quero fazer um curso técnico, entendeu? Técnico de edificações, onde eu posso assinar plantas até 150 metros quadrados, casas populares, é porque a minha finalidade é muito cara, é quase mil reais, eu não tenho o curso de pagar, não sei se é seis meses, mas eu vou informar direitinho para me fazer esse curso técnico, é só que eu estou precisando de uma autorização para me assinar plantas, porque uma casinha como essa aqui, graças a Deus, Deus me deu a inteligência, para fazer casa, sou ruim de português, de matemática, de ciência, de geografia, não sou bom em nada, mas para mexer com as mãos, criar, vocês que conhecem o meu canal, vocês sabem que eu gosto de criar algumas coisas, inventar, então Deus me deu esse dom de fazer coisas com as mãos, com a cabeça, você viu que meus cálculos, às vezes, é um pouco meio fora da matemática, mas eu faço e consigo fazer um serviço legal, igual quem tem um bom de matemática, se colocar do meu lado um professor de matemática, eu consigo fazer a casa, o professor de matemática não consegue, porque o talento dele é matemática, a casa precisa sim da matemática, mas João de Barra não tem nenhuma matemática e conseguiu fazer a casa, casinha perfeita, onde não entra água, onde a chuva não molha os seus filhotes, e é por aí, gente, Deus abençoa cada um do jeito que ele quer, para cada um de eu dar um dom, de eu dar um dom para o professor, para o engenheiro, para o agricultor, para o leador, para todos de eu dar um dom, tá bom? O dom que Deus me deu foi esse, e eu quero repassar para vocês o meu dom, tá bom? Muito obrigado, se vocês puderem, se inscrevam no canal e deixem seu like, é só o que eu peço, não quero nenhum fim bem financeiro, não, não, não quero salário, não quero nada, só quero ajudar, tá bom? Um abraço, tchau, tchau!